A Maior Maria Quem nada tem, perdeu também, pois nada tem Não há desenganos, façam todos como eu Perder é humano, perde e ganha quem nasceu Se você perdeu seu grande amor, também perdi A Maior Maria que eu já vi Ai, ai, não, não esqueci A Maior Maria que eu já vi Ai, ai, não, não esqueci Foi a Maior Maria que eu já vi Quem tem um milhão, perde um milhão, não perde além E quem nada tem, perdeu também, pois nada tem Não há desenganos, façam todos como eu Perder é humano, perde e ganha quem nasceu Se você perdeu seu grande amor, também perdi A Maior Maria que eu já vi Ai, ai, não, não esqueci Foi a Maior Maria que eu já vi Ai, ai, não, não esqueci Foi a Maior Maria que eu já vi Ai, ai, não, não esqueci Foi a Maior Maria que eu já vi Ai, ai, não, não esqueci Foi a Maior Maria que eu já vi